Acontece com os livros de matemática hoje, que é a maior dificuldade. Os livros de matemática, eles fazem o seguinte, ele fala pra você, olha, essas são as propriedades de logaritmo, decore-as, aqui são os exercícios. Você vai ter que decorar, você não vai entender. Esse é o problema do livro de matemática hoje, né? Quando eu fui estudar, eu tive que recorrer a livros muito antigos pra entender o porquê das coisas. E eu recorria a inúmeros livros, eu não pegava um, né? Na faculdade podia pegar três, quatro livros, eu pegava vários, não entendia esse, é pra esse, lia esse, é pro outro, tentava fazer esse, pegava um exercício com resposta e assim vai. Porque eles não explicam o porquê daquilo. Fala, olha, dada, potenciação é isso, ela tem essas propriedades. Mas você fala, mas de onde saiu isso, cara? Como assim tem essas propriedades? O livro não vai te ensinar. Ele não vai te ensinar isso. Você vai procurar, você vai conseguir encontrar isso em livros muito antigos. O cara que criou o negócio, né? No nosso curso de introdução a pré-calcul, introdução a matemática básica que a gente tem aí, eu sempre explico pro cara o porquê, né? No workshop também, nos vídeos que tem aqui no canal, você sempre vai ver eu explicando o porquê pra você. Por que que a gente tá fazendo isso? Qual o sentido disso? Qual a lógica daquilo? Daquilo que a gente, que eu faço com os números, a gente conclui a fórmula. Não é decora essa fórmula. Não, entenda isso. Agora que você entendeu, vamos criar uma fórmula juntos? Vamos criar essa propriedade de log? Eu sempre falo assim, olha, eu vou fazer um teste, vamos ver se dá certo. É lógico que dá certo, porque eu já sei, né? Mas eu mostro com o número pro cara o aluno entender. Olha, também se eu fizer isso aqui com qualquer número vai dar certo. Então a gente vai concluir que vai ter essa propriedade. É diferente de eu falar, toma isso aqui, engole, engole e pronto, é desse jeito. Não, não é desse jeito, tá provado aqui. Agora que a gente provou, essa aqui é a propriedade. Agora, em livro é difícil encontrar, é difícil. Eu não tenho nenhum livro pra dizer pra você que ele te indicar e dizer não, é do jeito que eu gostaria que fosse, entendeu? Talvez o dia que eu escrever eu indique aqui pra você o meu livro, né?